Policiais penais frustraram uma tentativa de fuga de 23 presos ocorridos no último sábado, dia 1º de janeiro, na cadeia pública de Jaceara. Conforme informações do diretor da cadeia pública, quatro policiais penais estavam realizando vistorias internas e externas e com uma ação conseguiram impedir a tentativa de fuga. Os indivíduos tinham tentado retirar quase toda a estrutura do sistema de ventilação para que posteriormente realizassem a fuga. Todos eles foram identificados e encaminhados à cela de segurança e estão à disposição do Poder Judiciário para se tomar as medidas necessárias por mais um ato criminoso. Os policiais penais ressaltam que tais atos de vandalismo e demais atos praticados pelo crime organizado dentro das unidades prisionais é comum. E vale ressaltar ainda que, embora o sistema prisional de Mato Grosso esteja em greve, nenhuma das atividades essenciais estão paralisadas no município de Jaceara.